Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a vinda de todos vocês para essa nossa primeira audiência pública da Frente Parlamentar para tratarmos assuntos do sistema prisional do nosso Estado. Aqui a nossa mesa é composta pelo doutor André, ele representando aqui o Tribunal de Justiça. Ele é o juiz auxiliar da desembargadora Sueli, que é a segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça, a qual tem um carinho muito grande pela doutora e pelo trabalho que ela desenvolve através do escritório social e que, na realidade, foi um dos temas tão importantes que foram abordados que nós conseguimos conseguir, com o presidente, instalar essa frente parlamentar e tratar desse assunto. Aqui, ao meu lado esquerdo, tem o nosso presidente da Fundação Santa Cabrina, Alex Braz, ali o nosso amigo, subsecretário da SEAP, doutor Lúcio, ali a minha ponta do lado do meu direito, a nossa amiga e companheira de luta de trabalho aqui na prevenção de combate e também trabalho contra as drogas no nosso Estado, a subsecretária Mariléia de Paula, representando a Secretaria de Assistência Social do nosso Estado. Antes da gente fazer o uso da nossa palavra e também abrir aqui para todos que acompanham a mesa, nós vamos abrir os nossos trabalhos, pedindo a todos que ficassem de pé em posição de respeito para o nosso hino nacional. Ouvindo Ipirancas Magisplácidas, um povo heróico, um prato returbante, e o sol da liberdade e raios com o Brasil. Ouvindo Ipirancas Magisplácidas, um povo heróico, um povo heróico, um povo heróico, um povo heróico, paletárquico, um povo heróico, um povo heróico, um povo heróico, um povo heróico, dos filhos são populares ocorres. Patria amada, Brasil. Deitado eternamente, Vê-se esplêntido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Seus insonios, lindos, trancos, têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no Teu seio, mais amores Ó Patria amada, toda graça, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, ventas, estrelado Vem de governo de ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado As ervas da justiça clava forte Verás que o filho Teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte terá adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó Pátria amada Dos filhos desse sol, és mãe e gentil Pátria amada, Brasil Quero aqui registrar a presença da membro também dessa frente parlamentar A deputada Renata Souza, que aqui se faz presente Também eu quero, para estar participando conosco por videoconferência Doutor Douglas de Melo Martins Presidente do Conselho Nacional de Políticas Criminal Penitenciária Está em Brasília, não conseguiu estar conosco Mas eu vou abrir a fala para os deputados Para todos os convidados que compõem a mesa Para também o doutor Douglas Mas antes eu gostaria de registrar os membros que compõem essa frente parlamentar Começar aqui pela nossa querida deputada Renata Souza Como também o deputado Andrezinho Ceciliano A Maria do MST A Dani Balbi E também a deputada Célia Jordão Bom, quando nós falamos do sistema prisional Nós falamos a respeito do presídio feminino Falamos sobre o presídio masculino Sobre o Degase Que são os menores infratores Falamos também dos agentes Falamos num todo E esse é um tema De grande relevância para não só a Assembleia Legislativa Mas também para o nosso Estado Porque é um tema que é pouco discutido É pouco falado É pouco investido E nós levantamos Esta frente parlamentar com o apoio dos parlamentares aqui desta casa E também com a autorização do presidente E também com o apoio do Tribunal de Justiça Que tem o trabalho junto ao CNJ, ao GMF E também aos escritórios sociais Que tem avançado muito no Estado do Rio de Janeiro Através dos municípios Depois, eu acredito que o doutor André vai falar com mais propriedade Mas, antes de passar a palavra para os convidados Para a deputada Renata Souza Para o doutor Douglas Eu queria fazer uma breve fala diante do tema A qual essa primeira reunião Podemos assim dizer, a primeira audiência Nós vamos estar discutindo, falando, deliberando Porque as reuniões são realizadas E depois elas são direcionadas Aos temas que nós, assim, construímos Com as pessoas envolvidas Eu quero aqui, inclusive, agradecer Pessoas que se fazem presentes Ao saber que haveria essa audiência pública Se prontificou Em uma plena quarta-feira Dez horas da manhã Num trânsito maravilhoso Em fazer parte desta audiência E contribuir, entender O verdadeiro significado Não só lá na ponta Mas também aqui com as autoridades presentes Tanto o judiciário Como também o legislativo E o executivo Através da Secretaria de Assistência Social E também a Fundação Santa Cabrini Que também é um tema Que eles defendem muito E lutam para a ressocialização De pessoas Representando a Comissão de Direitos Humanos A senhora Elaine E o senhor João Que se faz presente Estão aqui da Assembleia Legislativa Registrar a presença de vocês Obrigado por vocês terem vindo E a todos que nos acompanham Através da TV Alérgio Lembrando que essa audiência Ela está sendo transmitida pela TV Alérgio Agradeço aqui a TV Alérgio Pelo suporte A todos que fazem parte Dessa comunicação E após essa audiência Ela estará registrada No canal do YouTube da TV Alérgio Para que todos também possam estar Ouvindo, assistindo E acompanhando de perto Os trabalhos desta frente parlamentar Sem mais delongas Quero fazer a abertura Fazendo uma breve fala E uma introdução dos temas Que nós vamos estar abordando Nessa frente parlamentar É com grande satisfação Que damos início A primeira reunião Da frente parlamentar De enfrentamentos Ao questionamento As questões Melhor dizendo Do sistema prisional Do estado do Rio de Janeiro Esse é um momento crucial Para unirmos esforços Em prol de melhorias significativas Em nosso sistema prisional Visando a ressocialização A segurança E a dignidade Dos indivíduos envolvidos Nossa presença aqui hoje Representa um compromisso coletivo Com o buscar Uma solução E também melhorias significativas Nas questões que afetam diretamente O nosso estado Como coordenador desta frente Quero expressar a importância Desse trabalho Conjunto e colaborativo Que iremos realizar Estamos diante de desafios Complexos E urgentes Mas estou confiante Que juntos Seremos capazes De promover Um avanço Concreto Em áreas Tais e tais Como Da sociedade E para a sociedade Nesta reunião Buscaremos Identificar As principais demandas E estabelecer metas Realizadas E traçar estratégias eficazes Para alcançar os objetivos Que nós propusemos Com todo A participação Particularmente Ativa E o comprometimento De todos os presentes Que possam contribuir Para o trabalho Sólido E também Impactante Dentro dos assuntos Que merecem Nossa atenção Nesta primeira reunião Quero aqui destacar Três importantes temas Que identificamos Ao observar O nosso atual sistema Prisional Sobre uma ótica Mais humanizada E empática O primeiro Tema É a necessidade Premente De aplicação De escritórios sociais Em todo o estado Para quem não conhece Não entende Não sabe Sobre o escritório social Esse espaço Eles desempenham Um papel fundamental Em reintegração Dos egressos E pré-egressos Possibilitando Que ele tenha acesso A serviços De orientação jurídica Apoio Pisco social Encaminhamento Para oportunidade De emprego Capacitação profissional E de demais recursos Necessários Para uma reintegração Efetiva Ao investimos Na aplicação Dos escritórios sociais Estamos contribuindo Para a redução Da rescindência criminal Promovendo uma inclusão Social Para aqueles indivíduos Que almeja Verdadeiramente Após o cumprimento Da pena devida Uma oportunidade De recomeço Fornecendo o suporte De assistência necessária Para a reconstrução De suas vidas O segundo tema É falar Sobre a importância Do déficit De pessoas Dentro das instituições Prisionais O que vinha Impactar diretamente Na segurança E na eficiência Do sistema É o déficit Destas pessoas Que dão o suporte Vale a pena Ressaltar Que no último O último curso Público O último concurso Público Para a CEAP Foi realizado Há 10 anos Atrás Sem falar Na baixa De aposentadoria Óbitos Afastamento Por questões De tratamento De saúde Restando Comprovada A necessidade Urgente De um reforço Ao quadro funcional Inclusive Em segundo O número Da CEAP A Secretaria De Estado De administração Penitenciária O déficit De policiais Penais Já alcançou A marca De 2 mil Pessoas Sem contar O quadro técnico O terceiro tema A abordarmos É a reforma Dos patronatos Que se faz Também Uma questão Urgente Visando mobilizar E adequar Esses espaços E as demandas Atuais Infelizmente Hoje O Estado Do Rio de Janeiro Possui 5 patronatos Que necessitam De uma reforma Generalizada Alguns podendo Até considerar Innegociáveis Já que os profissionais Muitas vezes Exercem Seus trabalhos Nesses espaços De uma forma Insalubre Também gostaria De tratar A pauta E discussão Sobre a implementação Do PPCS PCCS São planos Cargos Carreiras E salários Para os profissionais Que atuam No sistema prisional O qual tem o objetivo Na valorização Desses servidores O que fará Refletir diretamente Na qualidade Dos serviços prestados Antes de passar A palavra Para os presentes Quero aqui Reforçar Que esta frente Parlamentar Tem um desafio De buscar soluções Concretas Para que Essas questões Promovendo Um sistema prisional Seja mais justo Humano Eficiente E seguro Que esta reunião Seja um ponto De partida Para atuação Legislativa E eficaz E também efetiva E transformadora Em pró Da população Fluminense Eu estou certo Que sairemos daqui Com importantes Encaminhamentos Para nossas próximas Reuniões E nossos próximos Encontros Obrigado Quero aqui Antes de abrir A palavra Para o doutor Douglas Como sempre Nós sempre Abrimos A oportunidade Para os deputados Estarem falando A respeito Destas pautas Destas frentes E aqui Presente Está A nossa Amiga Deputada E mãe Renata Souza A nossa Nova mãe Aqui na Assembleia Legislativa A qual Nós já Parabenizamos Pessoalmente E virtualmente Quero aqui Diante Desse tema Desta frente Abrir O uso Da fala Para que a mesma Possa se fazer E fazer A sua explanação Bom dia Bom dia Bom dia Mesa Super importante Que o nosso Presidente Dessa frente Deputado Daniel Liberon Trazer A possibilidade De fazermos A discussão Não só Com as autoridades Mas também Com a sociedade Civil Também com aqueles Que hoje Sabem que o sistema Prisional Não é um sistema Que garanta A ressocialização Daqueles e daquelas Que tem que cumprir As suas obrigações Na forma da lei E aí Senhor presidente Da nossa frente É fundamental Que além das pautas Que o senhor Enumerou Com tamanha Destreza E importância Também reivindicar Os processos De ressocialização A partir Da possibilidade De um encontro De um trabalho Digno Afinal de contas Esse é um dos temas Importantes Que a gente tem tratado Eu presidi Aqui a Comissão De Defesa Dos Direitos Humanos Da LERJ E fizemos várias audiências Com relação a esse tema Também Hoje À frente Da Comissão De Defesa Dos Direitos Da Mulher Fizemos uma audiência Pública Sob o sistema Prisional E também O sistema De privação De liberdade Que a gente Inclui O DGASE E vimos Com preocupação Também A situação Das Mulheres Hoje Que em cumprimento De pena Desde Enfim A prisão Onde essa mulher Também está gestante E o processo Que essa mulher Leva Com relação A ter que deixar O filho Depois Isso é muito doloroso Então eu acho Então eu acho Que um dos temas Que a gente Precisa ressaltar É também A situação Das nossas mulheres Hoje Em cumprimento De penas Também Dentro Do DGASE Porque Nossas meninas Também têm vivido Uma situação Extremamente delicada A gente teve Uma situação Que acompanhamos De perto Dentro do DGASE Que foi o estupro Das meninas Então esses São temas Que eu acredito Que essa frente Pode tratar Com a possibilidade De a gente ouvir Também a sociedade civil Para além disso Acho que outros temas Que o senhor já trouxe Como a insalubridade O processo De adoecimento Também Em saúde mental Dos profissionais Tanto da CEAP Quanto do DGASE É fundamental Nós temos uma lei Já no estado Do Rio de Janeiro Sancionada pelo governador Cláudio Castro Que garante A assistência psicológica Para os profissionais Da CEAP Do DGASE E também Das demais Polícias Como a PM A Polícia Civil Enfim Algo que a gente Precisa trazer Como prioridade Afinal de contas A gente não pode Estender A pena De quem hoje Trabalha no sistema Prisional No sistema De privação De liberdade Aqueles trabalhadores E trabalhadoras do sistema Então esse é um tema Importantíssimo Que a gente deve trazer E falando de extensão De pena A gente não pode Estender essa pena Aos familiares De pessoas presas Então toda uma situação De vulnerabilidade De vulnerabilidade Também daqueles Que vão visitar Os seus parentes Dentro dos presídios Ou vão visitar Seus filhos Enfim Filhas Dentro do DGASE Precisam ter Também um acolhimento Solidário E digno Porque a pena Que o seu Seu ente querido Está pagando Não pode Se estender Ao seu familiar Então várias vezes A gente soube De revistas Vexatórias Dentro do sistema Situações delicadas Para as mulheres Também de pessoas Que estão em cumprimento De pena Então a gente precisa Também trabalhar A situação Dos familiares E para além disso Temos aqui Um projeto de lei Tramitando na Assembleia Legislativa Com relação A remissão De pena Por leitura Esse é um tema Central Inclusive Fizemos Emendas Parlamentares Impositivas Para a biblioteca E também escola Dentro do sistema Penitenciário E também DGASE Então a gente Precisa tratar A ressocialização De maneira concreta E a remissão De pena Também por leitura Porque esse é um programa Tão importante quanto Afinal de contas É dar Possibilidade Dessa pessoa Que está em cumprimento De pena De estudar De ter leitura E de garantir Assim a remissão De pena Então A gente está falando De trabalho A gente está falando De educação A gente está falando De saúde mental E de tratamento Digno e adequado Tanto para aqueles Que estão cumprindo A sua pena Quanto para os Trabalhadores Que ali estão Mas também Para os familiares Daqueles que hoje Se encontram Nesta situação Então acho que Alargar esse Bando de temas Para a gente Trabalhar junto E fico muito feliz De ser vice-coordenadora Desta frente parlamentar E me coloco À disposição Também Daqueles e daquelas Que aí Se propuserem A fazer esse debate Conosco Então muito obrigada Presidente Parabéns E fico à disposição Também na mesa Para que a gente Possa avançar Nesse debate Que é tão importante E fundamental Porque afinal de contas Presidente Daniel Libreiron E a gente pode falar isso Com muita tranquilidade Porque a gente Sabe o que nos move Na luta política Muita gente Quer deixar os presos Para lá Porque presos Não votam Aqui a gente Está preocupado Com a dignidade humana A gente está preocupado Com a possibilidade Das pessoas Serem reconhecidas Na sua dignidade humana Então Muito obrigada Presidente Fico à disposição Nós que agradecemos Deputada Renata E obrigado Pela contribuição E sim Nós estaremos Para a pauta Desta frente Onde nós vamos Estar debruçando E Inclimentando Cada vez mais Essa visão A que nós somos Deputados Compromissados Em humanizar Como a nossa bandeira Sempre é a humanização E a humanização É a forma de você Se colocar no lugar Da pessoa Entender A sua necessidade E buscar caminhos Para Não é facilitar Mas trazer a dignidade E o direito Que cada um Ele assim tem O preso Tem o seu direito Por mais que ele Está privado Da sua liberdade Seu familiar tem Aqui nós temos Pessoas que desenvolvem Trabalho Com familiares De pessoas Privadas de liberdade E eu sei Que é doloroso Você ver Certas situações Então nós Como poder legislativo Fiscalizador E também Que propõe Projetos de leis E depende da sanção Do governador Sempre buscamos Através Desses projetos De lei Que aqui nós colocamos Amenizar a dor Trazer a justiça E fazer com que A lei Ela venha a ser Cumprida De ambas as partes Eu quero Eu até coloquei A deputada Renata Souza Como aqui na casa Nós temos Enquanto nós estamos aqui A CSJ daqui a pouco Começa Tem muitas outras comissões Então Caso a deputada Ela tem alguma agenda Ela não fica presa Aqui na audiência Então ela já tem A sua participação Então por isso Que a gente sempre adianta Os deputados Para que eles possam Ter a sua participação Eu vou passar A palavra Para o doutor Douglas Para quem chegou agora Quero aqui fazer A menção Doutor Douglas Ele é o presidente Do Conselho Nacional De Política Criminal E Penitenciária Doutor Douglas Muito bom dia Obrigado por aceitar O nosso convite E ter a sua participação Ilustre na nossa audiência Desta frente parlamentar Está aberto o microfone Tem que abrir aí Doutor Está fechado Abriu agora? Abriu Espera aí Só que não saiu aqui ainda Agora saiu Então Deputado Daniel Liberon Em primeiro lugar Quero agradecer O convite Pela oportunidade De este diálogo E em seu nome Cumprimentar Todos os deputados Do Estado do Rio de Janeiro Aqui presentes Em nome da deputada Renata Silva Eu quero cumprimentar Todas as deputadas E Todas as demais Pessoas aqui presentes Representantes Da sociedade civil Para mim é uma grande honra Uma grande oportunidade Poder aqui Debater esses assuntos Tão relevantes Deputado Daniel Eu queria aqui Em primeiro lugar Falar sobre Um fato Que entendo Seja relevante É que nós estamos Como lutadores de boxe Que estão nas cordas Porque de alguma maneira Há uma Há uma movimentação Há uma Há de alguma forma No país E em alguns espaços Uma movimentação No sentido oposto Daquilo Que Vossa Excelência Acabou de Demonstrar Como sendo A importância Desta comissão Deste debate Sobre a sua liderança Aqui na Assembleia do Rio de Janeiro Que é exatamente O caminho Do retrocesso O caminho Da negação De direitos O caminho Da não humanização Que é o oposto Que é o que o senhor propõe A humanização A garantia de direitos O respeito a direitos humanos E o que nós vemos É exatamente o contrário Quero aqui Em nome do Conselho Nacional De Política Criminal E Penitenciária Demonstrar minha preocupação Com a movimentação Que ocorre No âmbito do Congresso Nacional Por exemplo Para que Nós tenhamos Uma restrição A saída temporária Nós tenhamos A volta Do exame criminológico Que vai praticamente Inviabilizar As progressões De regime Ou dificultar Fortemente O sistema progressivo Em nosso sistema Prisional E outras Formas De negação De direitos E eu sei Que de alguma forma Boa parte das pessoas Que defendem Esses pontos de vista Esses retrocessos Esse endurecimento Da legislação penal E processual Penal Como sendo o caminho Para alcançar A segurança pública Deputado Daniel Eu vejo isso E quero encarar Como sendo pessoas Talvez bem intencionadas Entendendo que Essa restrição Às saídas temporárias Essa volta Do exame criminológico Vai prevenir Criminalidade Vai ajudar O país A melhorar A segurança pública Deputado Daniel E deputada Renata Souza Mas o que tem ocorrido No país É exatamente o inverso Essa política Resultou Em um encarceramento Em massa No país Nós estamos Com a maior A quarta maior População carcerária Do mundo Com uma tendência De crescimento Todos os anos A cada ano Nós temos Um acréscimo Desse número De pessoas Encarceradas No sistema prisional E esse encarceramento Em massa Em vez de resultar Na diminuição Da criminalidade Como é a expectativa Dessas pessoas Que propõem Essas restrições A direitos Aumentos de penas Restrição Às progressões De regime E ao sistema Progressivo A não concessão De direitos O que ocorre É exatamente O inverso O aumento Da criminalidade O incremento Da criminalidade Eu quero aqui Deputado Sustentar Eu sou juiz E sou juiz Há quase 30 anos Desses 30 anos Mais de 20 deles Trabalhando com execução penal E nas comarcas Em que O sistema prisional Foi humanizado Nas comarcas Em que Se garantiu direitos Se respeitou direitos Foram os locais Em que nós tivemos Maior Redução Da criminalidade Eu Nunca Percebi Ao contrário Locais em que Se garantiu Ou se implementou Política de encarceramento Em massa Superlotação De presídios O que nós conseguimos Foi fortalecimento De facções Do crime organizado Nascimento E fortalecimento De facções Do crime organizado E esse sim Fortalecimento Das facções Do crime organizado É Provavelmente Um dos maiores Incrementos Um dos maiores Pontos fracos Do nosso sistema De justiça criminal E de execução penal As facções Se alimentam Da superlotação Carcerária As facções Se alimentam Dessa falta De um sistema De justiça criminal Que efetivamente Concentre As suas energias Nos crimes Graves Eu Me dirijo Agora Especialmente A deputada A deputada Renata Souza Deputada Não sei se ainda Ela está Eu sei que o deputado Eu não consigo ver Aqui o público Ela está Perfeito Então eu sei que o senhor Havia liberado A presença dela Agora sim Vejo a deputada Vejo a deputada E é um grande prazer Conhecê-la Deputada Logo que vi O seu pronunciamento Me identifiquei Me identifiquei Muito com ele Já procurei Saber mais Sobre a senhora Daquilo que defende E naturalmente Tal como O deputado Daniel Identificado Com a luta Em defesa De pessoas Em situação De rua Enfim De pessoas Que estão Em situação De vulnerabilidade Então eu enxerguei Logo uma oportunidade Enxerguei pessoas Que se preocupam Com os mais vulneráveis E deputada Renata Me dirigi Especialmente A senhora Porque imagino Que a senhora É uma das pessoas Preocupadas Com algum dos crimes Mais graves As pessoas Quando olham Pessoas Deputada Renata Preocupadas Em não Incrementar E superlotar O sistema prisional Pode imaginar Que Nós somos A favor De que todo mundo Seja posto em liberdade E eu lembrei aqui De um crime Que eu imagino Que a senhora Luta contra ele Que é por exemplo Feminicídio E esse sistema De justiça criminal Deputada Renata Que acaba Priorizando Julgar E condenar E encarcerar Mais rapidamente Pessoas que cometem Pequenos delitos Como pequenos Crimes patrimoniais Deputada Renata Pequenos furtos Alguns Desses crimes Relacionados A drogas Usuários De drogas Muitos deles Deputado Deputado Daniel E eu sei que o senhor Luta em defesa deles Pessoas em situação De rua E encarcerando Pessoas em situação De rua Que precisam Do sistema De saúde Para tratar Sua dependência Química E em vez De encontrar O sistema De saúde Encontra em sua Frente o sistema De justiça criminal Para prender Para encarcerar Então Eu sou da comissão Deputado Por isso Por isso me identifiquei Logo E fiquei muito feliz Em atender O seu convite Porque eu sou Do comitê Nacional Pop Rua Jude Do Conselho Nacional De Justiça Responsável Pela implementação Da política Para alcançar As pessoas Em situação De rua Não Um sistema De justiça criminal Mas sim Um sistema De saúde Com o tratamento Adequado Para aqueles Que procuram E deles Precisam Então Deputada Renata Sousa E eu já Já aproveito Para falar isso Para a senhora Eu não sei se a senhora Sabe Mas boa parte Dos homens Que respondem Por feminicídio Respondem Em liberdade Deputada E respondem Em liberdade Sabe por que Deputada Renata Uma parte É pelo machismo Que ainda domina A nossa sociedade Que legitima Essas atitudes Que de alguma maneira Resultam Em todos os tipos De violência Contra mulheres Mas uma boa parte É culpa nossa Do sistema De justiça criminal Que naturalmente Em função Da produtividade É muito mais fácil Deputada Renata Para um juiz Que é justiça Para julgar Muito processo Julgar 10, 20 pessoas Condenar 10, 20 pessoas Em situação De rua Deputada Renata E deputada Daniel Condenar E mandar Para o sistema prisional Porque não vai ter Ninguém para defender Eles não vão recorrer Aos tribunais Eles não vão pedir Audiências Para procrastinar O andamento Do processo Eles não vão alegar Incidentes de insanidade mental E agora virou moda Deputada Renata Todos os homens Que matam mulheres Resolvem alegar Insanidade mental Instaurar incidentes De insanidade mental E várias outras medidas Para procrastinar O andamento Do processo E aí quando a gente Menos espera Deputada Renata Sabe o que acontece? Algum ministro Alguma tribunal Resolve colocá-la Em liberdade Em função Do excesso De prazo Na tramitação Do processo Essa é a grande Desculpa Para pôr em liberdade Feminicidas Criminosos Esses sim Que não deveriam Ser postos Em liberdade Então eu estou aqui Deputado Daniel É porque aqui no Maranhão Eu sou juiz no Maranhão E sou presidente Do Conselho Nacional De Política Criminal E sou identificado Como alguém Foi presidente Do Conselho Estadual De Defesa Dos Direitos Humanos Do Maranhão E naturalmente Sou identificado Como uma pessoa Defensora de Direitos Humanos Desde antes de entrar Na magistratura Há quase 30 anos Então Quando eu defendo Diminuição de encarceramento As pessoas pensam Ah Não Todo mundo vai ser posto Em liberdade Todo mundo que comete crime Vai ser posto em liberdade Eu estou defendendo É que o sistema De justiça criminal Em vez de ser E continuar sendo Seletivo Para encarcerar Especialmente Pessoas Pessoas em situação De vulnerabilidade E passar Aí sim A priorizar Os grandes crimes Priorizar Por exemplo Eu digo E quero que o Conselho Nacional De Política Criminal E Penitenciária Deputado Daniel E deputada Renata Eu quero que o Conselho Nacional De Política Criminal E Penitenciária Aprove Resolução Por exemplo Em relação A política Sobre drogas Que vá De fato Aqueles que Têm grandes recursos E atrás do dinheiro Como as pessoas Gostam de Citar aquela expressão Em inglês Follow the money Seguir o dinheiro E encontrar Sim Aí sim Mas não vai ser Se quiser combater De fato Drogas Que não seja Pela rede de saúde Deputado Daniel Não vai ser Prendendo pessoas Em situação de rua Que nós vamos diminuir Não vai ser Prendendo E eu repito Porque é É o grande volume De encarceramento Pessoas em situação De rua Ou que Poderão estar Muito brevemente Então o sistema De justiça criminal Prende mais pessoas Vejam a gravidade Do que eu vou Aqui dizer Deputada Deputada Renata Nós prendemos Mais pessoas Por furtos Simples No país Do que por Feminicídio E homicídio Qualificado Por exemplo Nós estamos Prendendo essas pessoas Nós estamos Então O sistema De justiça criminal Está Errando Nas escolhas Nós precisamos Concentrar As nossas energias Do sistema De justiça criminal Que vá Desde a polícia O ministério público E o poder judiciário Concentrar As suas energias Não pode O conselho nacional De justiça Deputado Daniel Continuar dando O mesmo peso Para um juiz Que condena E mandar Para a prisão 20 30 pessoas Em situação De rua E Tem o mesmo Valor De fazer um júri De um feminicídio Pesa a mesma coisa Tem o mesmo valor E naturalmente Um juiz Com a mesma energia Com o mesmo tempo De julgar 20 30 pessoas Em situação De rua E condenar E mandar Para a prisão E aparentar Que está Produzindo Muitos E enfrentando A criminalidade Porque alguns Ainda lamentavelmente Alguns magistrados Ainda Se enxergam Como membros Do sistema De segurança Pública E nós não somos Membros do sistema De segurança Pública Então nós precisamos De um sistema De justiça criminal Que priorize A criminalidade Grave Que concentre As suas energias No homicídio No feminicídio No homicídio Qualificado No latrocínio Nas grandes Organizações Criminosas E não Nas pessoas Em situação De rua E não Nas pessoas Por exemplo Pessoas negras E já vulnerabilizadas Pela sociedade Vivendo na periferia Então eu não sei Deputado Eu já quero aqui Eu não quero abusar Da sua generosidade Deputado Daniel De me conceder Esse tempo aqui Eu considero Que foi um ato De generosidade sua Nesse momento Em que Nós estamos Caminhando Para retrocessos Legislativos Receber um convite Desta comissão Da Assembleia Legislativa Foi um sopro Para mim Porque no Conselho Nacional De política criminal E penitenciária Em vez de propor Política de humanização Nós estamos Nos defendendo E só Emitindo Como emitimos Recentemente Uma nota técnica E encaminhamos Ao Senado Federal Contrários A aprovação Do projeto de lei Que vai restringir O exame Vai voltar O exame criminológico Que vai restringir As saídas temporárias Enfim Vão dificultar A execução penal E eu encerro O deputado Daniel Dizendo exatamente isso Esse projeto de lei E outros Que estão implementando Vão aumentar a criminalidade Nesse país Vão desestabilizar O sistema de justiça criminal Psicólogos Não têm condições De fazer exames criminológicos E prever Adivinhar Se uma pessoa Que está saindo Do sistema prisional Que já cumpriu Objetivamente A sua pena Tem direito Por força Daquilo Que foi previsto Em lei Desprogredir De regime fechado Para o semiaberto Por exemplo Tenha que passar Por um exame criminológico Para que um psicólogo Diga Se ele saindo Tem probabilidade De voltar Ou não A cometer Crimes O que define isso É o comportamento Carcerário dele O que define isso É efetivamente A expectativa De que essa pessoa Seja reinserida É se oferecer a ele A oportunidade de trabalho De estudo De profissionalização Para que nós tenhamos Sim A oportunidade Dessa pessoa Que desde sempre Foi vulnerabilizada E agora precisamos De outra alternativa E aqui eu não estou Falando de feminicida Eu não estou falando De homicídio qualificado Eu não estou falando De latrocínio Eu não estou falando Desses grandes crimes Que esses não recebem A devida atenção Do nosso sistema De justiça criminal Então muito obrigado Deputado Daniel Pelo convite Pela oportunidade O Conselho de Justiça De política criminal E penitenciária Do Ministério da Justiça Agradeço demais A gentileza De vossa excelência De nos dar essa oportunidade De diálogo Aqui no estado Do Rio de Janeiro Eu que agradeço O doutor Douglas Pelas palavras E a nossa frente parlamentar Justamente ela tem Esse intuito De dar voz A quem tem A oportunidade De defender uma causa Tão nobre Que é a causa humana Então Aqui se sente Sempre prestigiado E sempre aberto O poder de fala Nesta frente parlamentar Estarei visitando Em breve Como aqui A nossa primeira Audiência Desta frente Mas temos aí Um longo Vasto Tempo pela frente Muitos desafios Sabemos que não são Desafios Pequenos São desafios Grandes Mas a nossa força E a nossa vontade Ela é muito maior Então obrigado Por compor A nossa fala E potencializar Essa visão De trabalho Que o senhor Assim tem Diante do sistema Prisional No âmbito nacional Obrigado Doutor Douglas Aproveito a oportunidade Para que registrar Eu tenho aqui Representando a segunda Vice-Presidência Do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro E diretor do grupo De monitoramento E também fiscalização Do sistema carcerário Doutor Roberto Martins Que está aqui também Nosso lado Que compõe também Toda a equipe Ali da segunda Vice-Presidência Do Tribunal de Justiça Aproveitando o ensejo Falando sobre O nosso Tribunal de Justiça Quero aqui passar A palavra Para o nosso Juiz auxiliar Da segunda Vice-Presidência Do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Doutor André Ricardo Bom dia Obrigado por aceitar O nosso convite Bom dia Deputado Libreirão É com muita honra Que compõe esta mesa Ao lado de Vossa Excelência Dos demais Enfim Cumprimentando A todas e todos Na presença De Vossa Excelência Da pessoa de Vossa Excelência E Dizer inicialmente Que O tema realmente Nos é caro Quando Eu sou juiz criminal Há 27 anos 28 Vou completar Esse ano agora E Durante a minha carreira Durante Praticamente 26 anos E meio Eu fiquei Na área penal Não cheguei A passar Pela várias Execuções Penais Mas conheço Bem A execução Até porque Estagiei muito Na fase De execução Penal Então Quando A desembargadora Sueli Assumiu A segunda Vice-Presidência Ela Ela me convidou Para que Eu pudesse Abraçar A pasta Do GMF Que é o grupo De monitoramento De fiscalização Do sistema Carcerário Socioeducativo Subordinado Do DMF Que é O departamento De igualscopo No CNJ E a gente Tem O objetivo Gerencial De dar Cumprimento As resoluções Do Conselho Nacional De Justiça Em especial No que concerne A esfera Penal E Socioeducativa Dentre os projetos Que nos chegaram E que a gente Já conseguiu Implementar Um dos principais Ou talvez A principal bandeira Da desembargadora Sueli É a implementação Dos escritórios sociais Que foi mencionada Aqui pelo Deputado Libreirão Nós temos A resolução 307 Do Conselho Nacional De Justiça Que versa Sobre assistência Pessoas Egressas E pregressas Em tendências Pregressas Como aquelas Que Expectam A Liberdade Nos próximos Seis meses E Essa Resolução Ela É conceitual Quem tiver oportunidade De observar O seu teor Ela Estabelece Não só A criação Como também Define O que são Os escritórios sociais São equipamentos Públicos Que visam Em síntese Assistir Aquela pessoa Que sai Do sistema Prisional Seja ela Em execução Definitiva Ou até mesmo Como preto provisório E objetivando Não só O atendimento A essa pessoa Como também Aos seus Familiares Nós sabemos Que existem estudos Que estabelecem Que em torno De uma pessoa Presa Nós temos Assim Um universo De 15 A 20 Outras pessoas Que a cercam E que também São afetadas Pela situação Da privação De liberdade Então O objetivo É reinserir Essas pessoas Dentro Da sociedade O Maranhão Que é o estado Que hoje Está na frente Salvo engano Tem 32 Escritórios sociais Eles são Equipamentos públicos Municipais Geridos Pelo município São Servidores São capacitadas As pessoas Que são capacitadas Pelos próprios Municípios Para poder receber Essa população Egressa Os pregressos Eles são Digamos assim Estimados E as famílias Já são Previamente Contactadas Para que quando Não se perca o homem Na porta de saída Ou seja Depois que ele sai E cai na vida A gente não consegue Mais tê-lo Então ele quando sair Ele já tem que saber Que ele tem um porto seguro Que ele tem onde chegar Que ele tem onde Tentar recomeçar A sua vida Evidente que nem todos querem Mas a gente tem que pensar Que existem os que querem Existem também aqueles Que querem E não podem Porque As organizações criminosas Muitas vezes Não deixam Com que eles retornem A vida social De forma Honesta Digamos assim Sem reincidir no crime Porque a gente sabe Que infelizmente O tráfico de drogas Muitas vezes Faz o papel Da previdência Com a família Daquela pessoa Privada de liberdade Então ele é compelido A voltar E muitas vezes Não quer voltar O escritório social Tem essa missão Tem essa missão De impedir Que essa pessoa Efetivamente volte Ele tem as instituições Ele tem as armas Para que ele Não reincida Para que ele não recaia Naquela ambiência criminosa Que levou para dentro Do cárcere Hoje no Rio de Janeiro Nós temos O mais antigo Que é o de Niterói Temos o de Maricá Que é muito ativo Instalamos recentemente Já na gestão Da desembargadora Sueli O de Campos E o de Bangu Aqui no Rio Existe uma intenção Da doutora Sueli Em que a gente tenha Um outro aqui No centro da cidade A gente ainda não Conseguiu Digamos assim A área Porque a gente também Precisa do apoio Da prefeitura E a prefeitura Quem vai alugar o imóvel A prefeitura Que vai mobiliar o imóvel No de Bangu O Tribunal de Justiça Colaborou com doação De equipamentos também Mas nem sempre A gente tem o suficiente Então, de fato A gente consegue A ideia é ter O mais próximo Do centro da cidade Existem protocolos De intenção Em Cabo Frio Já Peri Magé Volta Redonda São Gonçalo De cabeça São esses protocolos De intenção E eu sei que Quatro prefeitos Já assinaram O protocolo De intenção Que são Já Peri Volta Redonda São Gonçalo Magé Enfim Se a gente conseguir Que esses municípios Instalem Ainda na nossa gestão A gente vai conseguir Chegar a um número De oito a dez Escritórios sociais É um legado Que as embargadoras Sueli Querem deixar Para o sistema penal É um legado Que ela quer deixar Para as famílias Das pessoas agressas E para os próprios Egressos Para que eles possam Realmente reiniciar A sua vida Bom, a deputada Renata Falou mudando de tema Aqui sobre A questão Ligada A remissão de pena Que existe um projeto De lei aqui na LERJ Sugiro a vossa excelência Que querendo Possa lançar a mão Ao déficit Outro termo O déficit De agentes prisionais Se não me engano O Lúcio pode me corrigir Mas hoje temos Sete mil servidores E não Quantos Cinco mil e pouco E quantos já No abono de permanência Vou botar em mil servidores Então a gente vê Que o quadro Realmente Ele é deficitário Existe uma ação Civil pública Na nonavara De fazenda pública Que foi ajuizada Em face do Estado Pelo Ministério Público Já foi julgada Procedente E dentre os pedidos Que foram acolhidos Pela nonavara De fazenda pública Está a realização Do concurso público Para a CEAP Temos também Na área socioeducativa A necessidade De mais agentes E a gente sabe Que eles não são policiais Eles são agentes educadores Eles são subordinados À Secretaria de Educação Isso inclusive É algo que o nosso governador Não abre mão Por mais que se queira criar E com justiça O plano de cargos e salários Ainda que seja similar Ao dos policiais Eles são agentes educadores E eles têm que ser capacitados De forma A que hajam como tais A gente sabe Que a lida Com a infância Eu nunca fui juiz da infância Mas hoje Tenho muita convivência Com os colegas da infância A juíza Vanessa Cavalieri A juíza Lúcia Clioche Que era a capital O juiz Sérgio Ribeiro Que é de Santa Cruz E em auxílio Aqui a doutora Vanessa Enfim A gente sabe Como é difícil lidar Com o adolescente Até porque Ele é um ser de informação E ele expõe Ele expõe Ele externa A indignação dele A revolta dele De uma forma bem diferente Às vezes muito mais veemente Do que aquele Que já é Alguém formado Que é o maior de idade Que é aquela pessoa Que eventualmente Até já passou Pelo sistema penal E está voltando Mas ele entende O porquê Ele está sofrendo aquilo Coisa que O ser humano Em formação Ainda não compreende Então a gente tem Que pensar nisso A doutora Sueli Abraçou também A causa da capacitação Desses adolescentes Conseguimos Recriar Ou pelo menos Ressuscitar O plano O plano Da prefeitura Que é O projeto Passo a passo Que trata Da liberdade assistida E temos Objetivando Capacitar 1.300 Internos No sistema Socioeducativo Bom Já estou me alongando Muito O objetivo Não era esse Mas Os assuntos São muitos E eu queria Parabenizar O presidente E deputado Daniel Libreirão Pela Pela iniciativa Da formação Da frente Que inclusive Tivemos a honra De que essa frente Tenha sido formada Instalada Na sala do GMF Do Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro Então Para nós Isso foi muito honroso Isso é um ponto Que Nos Invaidece muito Quero parabenizar Também Aos demais Parlamentares Que aqui estão Em especial Deputada Renata Quero parabenizar Aqui A minha amiga Da Secretaria De Assistência Social Que inclusive Que inclusive A gente Agora Na desinstitucionalização Dos manicômios Nós tivemos ontem mesmo Uma reunião Com a SES E a gente vai precisar Da Secretaria De Assistência Social Junto com a Secretaria De Saúde Para que a gente Possa Dar assistência A esses egressos Que são pessoas Com Distúrbios mentais E que vão ser Desinstitucionalizadas Também Por conta Da Resolução 487 Do Conselho Nacional De Justiça Então A gente vai precisar Realmente da ajuda Da Secretaria Principalmente Das pessoas Que sejam capacitadas Em distúrbios mentais Em pessoas Que tenham distúrbios mentais E que eventualmente Estejam ou não Em conflito da lei Com a lei A gente sabe que é um tema Muito complicado Eu tive a oportunidade Com a autorização Das Embarradoras Feliz De dar uma entrevista Para a jornalista Vera Araújo No Globo Foi publicada já 24 agora Só um parágrafo pequeno Do que eu disse Ou seja O momento De discussão Já passou A lei antimanicomia Tem 20 anos Então o Congresso Nacional Discutiu A discussão do povo Na casa do povo Foi feita lá Ponto e acabou Se somos contra Ou somos a favor A lei foi sancionada Ela tem 20 anos E ela está aí E aí eu acho Que nós temos Que cumpri-la Nós temos que cumpri-la Gostando ou não gostando Concordando ou não concordando Nós temos Realmente pessoas Que precisam De tratamento Precisam De assistência Independentemente Do que elas tenham feito No momento Em que entraram Em conflito Com a lei Então a gente Vai precisar Cumprir isso Até no futuro próximo De no máximo Três meses E a gente vai precisar Da secretaria Tá bom? Bom, enfim Agradecendo a todos A oportunidade Da palavra Pelo tempo Que me foi concedido E parabenizando Mais uma vez O deputado E todos na mesa Obrigado Nós que agradecemos Doutor André Pela explanação E a importância Do escritório social No estado Do Rio de Janeiro E nós nos colocamos O nosso mandato E também Essa frente parlamentar Para potencializar A entrada Desses escritórios sociais Nos municípios Eu falo isso Que na última vez Que nós tivemos Com a desembargadora Tanto é que Essa frente parlamentar Ela foi instalada Justamente no Tribunal de Justiça No ano passado Com a presença Com a presença Com a presença da desembargadora E várias outras autoridades Que ali estiveram presentes E nós conseguimos detectar O quanto O Rio de Janeiro Ele está atrás De Outros estados Como a que colocou Doutor André Um exemplo Não menosprezando Falando que o Rio de Janeiro É melhor ou pior Mas na questão Prisional Se tratando Do Rio de Janeiro Que é conhecido Como posso assim dizer Mundialmente Nós temos Mais de 30 escritórios No estado do Maranhão Enquanto aqui No estado do Rio de Janeiro Nós não temos nem 10 Não é doutor André? E A nossa Preocupação É muito grande Nesse quesito E a desembargadora Não fala outra coisa A não ser isso Então é um legado É uma oportunidade De juntos Poder executivo Poder legislativo E também O poder judiciário Em quatro mãos Avançar Nesse escritório E começar a ver A ressocialização E o suporte De direito Ao egresso E também Os pré-egresso Eu quero Agradecer Também A presença aqui Do senhor J. Carvalho Do Instituto Eu Sou Que se faz presente Que tem um trabalho Brilhante Também Registrar a presença Da senhora Elane Oliveira Representando aqui A deputada Marina do MST Que é membro Desta comissão Como aqui Eu coloquei Quarta-feira Para a Lerge É um dia De comissões Então é uma comissão Atrás da outra E nós só temos A parte da manhã Para realizar Essas reuniões E conseguimos Esse espaço Aqui Para podermos Fazer Essa audiência Até porque Na parte da tarde Teremos a sessão Ordinária Também sessão Extraordinária Mas Nunca é tarde Eu falo que São 70 deputados Imagina se todos os deputados No mesmo dia Quisessem fazer a comissão A gente não ia ter espaço Para todos E a nossa vida é bem corrida Tanto é que a deputada Renata Saiu daqui Já foi para outra comissão O nosso dia começa cedo E não para mais Por isso Esse assunto Ele não pode ficar esquecido E aqui nós temos O nosso mandato pela frente Como coordenador Desta frente parlamentar Trazendo sempre Essa pauta Ouvindo sempre As necessidades Lá da ponta Vim trazer aqui O que nós Diante da Após a instalação Observamos E entendemos O quanto é necessário Avançar E aí outros deputados Vão sempre Inclementando Uma pauta Trazendo a sua maneira De visão Também unificando Com o Tribunal de Justiça A qual Doutor André A própria desembargadora Na sua fala Ela falava Conosco Que havia Uma certa Dificuldade De desenvolver Esses espaços Com o legislativo E até mesmo Com o executivo Então isso Impossibilitava Muitas das vezes O avanço Dessas pautas Então A instalação Desta frente Se deu Justamente Vendo essa dificuldade Para que venhamos Pautar Não só Projeto De leis Mas assuntos Como esse Trazer pessoas Envolvidas No tema E potencializar Aquilo Que acontece E muitas Pessoas Diz Vamos dizer assim Camufla Como se não Acontecesse nada E a gente tem Um trabalho Muito árduo Pela frente Eu Quero aqui Passar a palavra Para o nosso Presidente Da Fundação Santa Cabrini Alex Braz Para que ele possa Fazer o uso Da palavra Obrigado Por aceitar O nosso convite Presidente Bom dia Bom dia Bom dia Agradecer O convite Do deputado Daniel Libreirão Cumprimentar A toda mesa A todos os presentes Gostaria de Deixar um abraço Especial Ali vejo O pastor Antônio Marcos Do NP Que isso diretamente Me afeta Eu tenho um link Muito grande Porque Onde eu estou Esse trabalho Que vocês fazem lá É de Essencial importância De uma comunidade Ou de uma classe De pessoas Que é tão excluída Tão discriminada Que tem tanta Descredibilidade Então É um desafio Muito grande As pessoas Quererem Darem chance Para essas pessoas Retomarem A sua vida E como Que a gente Pode dar chance Tem que dar oportunidade É aí que entra O papel Da desconfiança Que muitas vezes As pessoas Não têm E eu falo Para eles Eu não vivo Nunca passei Pelo sistema prisional Mas hoje Eu ocupo Uma função Que me aproxima Disso E me aproxima De pessoas Que passaram Pelo sistema Então eu consigo Sentir Um pouquinho Da dor E da dificuldade Que é Você ser Chancelado Carimbado Por passar No sistema Prisional Então Esse diálogo Essa troca De ideias Aqui é muito importante Para a gente chegar Num denominador Comum De como A gente pode Ajudar Essas pessoas Por isso Eu parabenizo O deputado Daniel Libreiron Através Essa frente Parlamentar De a gente Dar baila A esse assunto Que é tão importante E o papel Hoje Da Fundação Santa Cabrini É o pós Encarceramento Depois que essa pessoa É colocada novamente Na rua O que ela faz O que ela procura Qual o socorro Que ela tem Normalmente não tem Essa é a dificuldade Já tive a oportunidade De estar Em alguns institutos penais Lá dentro Para poder dizer Olha A Fundação Santa Cabrini existe Se você quiser recomeçar Se você precisa de ajuda Se você deseja Um novo direcionamento Para a sua vida Recomeçar A sua história Além, claro Do lado do trabalho Do lado da educação Do lado também Espiritual e social Que vocês também fazem Que a gente entende Que é importante O pacote Ele tem que ser completo Então Agora em março Eu faço aniversário Completo 42 anos Estou a um ano E um mês À frente Da Fundação Santa Cabrini Estou ao lado aqui do Luz Subsecretário de tratamento Que está com a gente Nessa missão E nos ajuda Nos orienta Uma pessoa experiente nisso Segunda-feira Eu estava lá No Oscar Stivson Ali em Benfica A gente Inaugurou Uma sala Um espaço Que era Utilizado Como uma cela Foi transformado Num espaço De educação Um espaço De oportunidade Que é isso que a gente faz A gente estava lá A gente entregou O certificado Para as meninas Olha Essa é uma chance Se vocês querem Recomeçar a sua vida A gente está aqui E eu estive lá Em maio De 2023 Conversando com elas Me apresentando E voltei hoje E voltei segunda-feira Lá falando Isso é aqui É o compromisso Nosso com vocês E eu sempre falo Não é fácil Não estamos aqui Para fazer mágica Não é do dia Para a noite Mas se vocês desejam E querem Uma oportunidade De mudar de vida A Fundação Santa Cabrini Está aqui Para poder Ajudar vocês No ano de 2023 Nós atendemos Mais ou menos 3.200 pessoas Que passaram Pela Fundação Santa Cabrini A Fundação Santa Cabrini Ela fica localizada No Largo do Machado Ali no centro Bem ali na praça Até perto Da Igreja Católica É um local Às vezes Para atender O estado Do Rio de Janeiro Como que a pessoa Faz para sair De outros locais Para poder chegar Até a fundação Então a gente Entendia Que tinha que Decentralizar A fundação Então hoje A gente tem parceria Com o escritório social Como o doutor André falou A gente tem parceria Com os patronatos também Um pedacinho da fundação Se deslocando Vamos começar Em Niterói também A gente está tendo Uma salinha lá A gente vai Botar o trabalho Da fundação lá Para essas pessoas Que querem a oportunidade Hoje A fundação Emprega mais ou menos 1.500 pessoas Que estão tendo Oportunidades espalhadas Tanto em contratos privados Como em contratos públicos Essa semana também A gente inaugurou O primeiro convênio Da fundação Santa Cabrini Dando oportunidade De qualificação Para essas pessoas Cursos De panificação De pizzaiolo Março agora Dia 4 de março Vamos abrir De mídia social E de informática E se eu não me engano Na terceira semana A gente vai abrir De barbeiro também Engenho da rainha Tem rocha miranda Tem no recreio Então eu acho Para quem quer de verdade A oportunidade existe E nós estamos Através do governo Do estado do Rio de Janeiro Dando essa oportunidade Para essas pessoas Então eu gostaria De convidar Como esse vídeo Ele vai ficar gravado As pessoas Que fossem Até a Fundação Santa Cabrini Largo do Machado Número 48 Conversassem com a gente Viessem conhecer o nosso trabalho Dando oportunidade Para essas pessoas Recomeçarem a sua vida E não é questão Que eu falo para elas Eu não quero dar migalhas Para vocês não É mudança de vida É oportunidade É reescrever a história Reconquistar E reconstruir A família de vocês Então eu gostaria De agradecer Essa oportunidade De agradecer mais uma vez O deputado Daniel Liberon Pela sensibilidade Porque esse trabalho Muitas das vezes Ele não pode ser Apenas racional Tem que existir misericórdia Tem que existir amor Tem que existir compaixão A gente as vezes Precisa descer um pouquinho Para novamente Acreditar nas pessoas E eu acredito No trabalho que a gente faz Da gente poder Quem de nós Nunca errou alguma vez na vida E pedir um perdão E pedir uma desculpa Independente do que fizemos Ou deixamos de fazer Mas a gente entende Que esse trabalho Essa pauta humanizada Que o deputado Daniel Liberon Defende É essencial Para que a gente alcance Os resultados Que a gente almeja Muito obrigado Pela oportunidade Obrigado pela fala Senhor presidente Alex Braz Que tem feito Um excelente trabalho À frente da Fundação Santa Cabrini Que vá de encontro Justamente como a Kiel Colocou A pauta daquilo Que nós definemos Humanizar isso As vezes Nós temos uma vida corrida Tem uma vida agitada Temos os nossos desafios As nossas lutas Mas quando nós paramos E analisamos E passamos a compreender Qual tem sido o efeito Do egresso Do pré-egresso A gente vê que Mais danifica A condição humana O sistema prisional Do que ressocializa Então se você não tem Um cuidado Humanizado E você não une Os poderes Para o tal Você fica enxugando O gelo É como se o trabalho Fosse em vão Acreditamos que ele Não é em vão Por isso nós estamos aqui Eu vejo aqui pessoas Como aqui citou ele O pastor Antônio Marcos Que ele é o responsável Do trabalho No estado do Rio de Janeiro O grupo Da Universal Nos Presídios Que tem feito Um excelente trabalho Não só Para os agentes O Lúcio Que está aqui Já comprova isso Fala muito Do trabalho Que ali é realizado Pelos voluntários É um trabalho Não remunerado Mas é aquele Que pensa Na dor do próximo Que se coloca Na condição Não só Da pessoa privada De liberdade Mas também Dos seus familiares E também Daquelas pessoas Que ali estão Largadas as traças Desacreditadas Desiludidas Desesperançosas Assim que eu posso dizer Mas Ao receber Uma palavra Um consolo Um direcionamento Você Muda Ele pode estar Vamos dizer assim Privado De uma liberdade Física Mas não mental Nem tão pouco espiritual Porque Fazer o bem A alguém É fazer um bem A si mesmo E eu acredito Que o que mantém Vocês fazendo esse bem É se estando bem E vendo as outras pessoas Bem Então Pastor Marcos Que está aqui Quero Parabenizá-lo Pelo desenvolvimento A esse trabalho Incansável Nos presídios Do estado Do Rio de Janeiro Como também O nosso amigo E parceiro Pastor Luiz Que é Coordenador E responsável Também no estado Do Rio de Janeiro Pelo sócio educativo Onde que tem ali O Degas Como aqui colocou O O doutor André Que é acompanhado Pela secretaria De educação Onde que sempre Chega ao nosso gabinete Algumas reivindicações Chega no tribunal De justiça Sempre De familiares De agentes De educadores De pessoas Que querem somar Para a sociedade É essa a realidade Só que tem pessoas Que não tem tido voz Não tem sido Ouvidas Nós Quando paramos E analisamos Hoje as pessoas Elas querem mais falar Do que muitas das vezes Ouvir E quando você para Você ouve Você afia o machado É melhor você afiar o machado Dar cinco machadadas E resolver o problema Do que você ficar ali Com o machado cego Achando que a sua Capacidade É a única É a capacidade Que é o momento determinante E na verdade A gente Nós construímos Com conhecimentos Desde lá da ponta Quem está lá No sistema prisional Quem está aqui Na ponta Na Fundação Santa Cabrini Lá no tribunal de justiça Aqui na Assembleia Legislativa Então é uma composição De ambas esferas Que nós conseguimos Potencializar Primeiro com qualidade E segundo Com eficiência Como aqui colocou O doutor Douglas Que essa frente parlamentar Quando foi ele convidado Para participar É como para ele Fosse um suspiro Diante de tantas negativas Diante de situações Que ele vem Enxergando No sistema prisional Do nosso país Então Um problema Que se estende Aqui no Rio de Janeiro É um problema Que se estende Ele nacionalmente Então É bom a gente ouvir É bom nós termos parceiros E bom ter pessoas Comprometidas Com essa pauta Que nós estamos falando Primeiro do futuro Mas é o do futuro Compromissado Na ressocialização E na humanização De pessoas Falando na ressocialização E o compromisso Com pessoas Não tem uma pessoa Melhor Para falar Desta questão Do que a nossa própria Subsecretária Marileia de Paula A qual ela É a nossa Subsecretária Da Assistência Social Aqui do Estado Do Rio de Janeiro A qual nós já Participamos De várias audiências Públicas Não da frente Mas sim Do tema Qual nós Defendemos Aqui na casa A qual eu sou O presidente Da comissão De prevenção Ao uso De drogas E dependência Química No Estado Do Rio de Janeiro E como é uma pauta Que nós pleiteamos Juntos Então envolve Pessoas em situação De vulnerabilidade Social Econômica Envolve As novas Substâncias Que estão chegando Ao Estado Do Rio de Janeiro K2 K4 K9 Que são as Drogas sintéticas Então são assuntos Que nós Vamos tratando Antes que a mídia Ela divulga A mídia Ela divulga Os fatos E nós Buscamos Antes dos fatos Trabalhar nos feitos Então São Paulo Vivencia Um sofrimento Muito grande Com o efeito Dessa substância Aqui no Estado Do Rio de Janeiro Nós temos trabalhado Com cartilhas Com prevenções Unificando Com A subcoordenadoria Lá Da Casa Civil Ligado Ao Douglas Manassés Mas como a pauta Aqui não é da comissão Mas eu estou me estendendo Aqui a fala A nossa subsecretária Por se tratar De uma secretaria Muito importante E Aqui essa frente Ela necessita Da sua participação Como aqui também Colocou o doutor André Em um projeto Que está desenvolvendo E que vai precisar Potencializar Esse projeto Através da secretaria Secretária Subsecretária Não deixe de ser secretária Porque está aqui Representando A nossa querida amiga Secretária Rosângela Gomes Muito bom dia Obrigado por aceitar O nosso convite E Embrilhantar A nossa audiência Com a sua fala Muito obrigada Deputado Librelon Bom dia A todos Eu quero fazer A minha Audiodescrição Eu sou uma mulher Negra Meu cabelo Ele é crespo Carapinha Ou supercrespo Eu uso Um vestido Amarelo Com listras Pretas Eu uso óculos Minha estatura É mediana E eu estou Um pouco acima Do peso É importante Na humanização Fazermos A audiodescrição Para aqueles Que têm Baixa visão É uma honra Deputado Estar aqui Nessa mesa Com O doutor André Com o doutor Lúcio O doutor Alex Para nós falarmos Dessa pauta Tão Relevante Uma pauta Tão delicada Porque nós estamos Falando de pessoas E pessoas Precisam De tratamento Humanizado Como é a bandeira Do nosso deputado Librelon E de todos Aqui que estão Nesse ambiente É o desafio Para 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 Essa Essa casa Contribuir Para que pessoas Tenham um tratamento Humanizado Aqui já foram faladas Várias questões E eu penso Que um dos principais É o fortalecimento Do arcabouço De leis Que já existem No nosso país Às vezes Há aquela questão De refazer Trazer uma nova lei Mas eu penso Doutor André Que Fortalecendo As leis Que já existem Às vezes Precisa até De uma atualização Eu acho Que isso já vai Trazer Uma grande Contribuição Para essas pessoas A questão também Dos servidores É algo Muito importante O servidor Ele estar ali Também cuidando Da sua saúde mental Da sua saúde física E de uma série De outras questões Que passam É aquele Tem que haver O cuidado De quem cuida Isso é muito importante A questão também Como Falou aqui A nossa Deputada Renata Souza É a questão Das famílias Das pessoas Presas A saúde emocional Dessas pessoas É muito importante Por isso Doutor André Esse trabalho De ressocialização Precisa também Da questão Saúde mental Lá na secretaria Nós estamos lá À disposição Para colaborarmos O doutor Lúcio Nós temos Trabalhado juntos Ali na Central do Brasil E a subsecretaria De prevenção A dependência química Tem trabalhado Nós estamos À frente Dessa Dessa subsecretaria Vai fazer Dez meses E estamos Trabalhando Com o conselho Com questões De prevenção No estado Do Rio de Janeiro Fazendo ações Porque A prevenção Tem um custo Muito menor Do que A pessoa Que já está Em uma situação Mais delicada Então Eu parabenizo O estado Do Rio de Janeiro O nosso governador Por investir Em prevenção E A Fundação Santa Cabrini Parabéns Pelo trabalho Realizado Aí à frente O doutor Alex Braz Nós tivemos O prazer De no ano passado Fazermos uma parceria Com os apenados Que trabalham Na central do Brasil Fazendo Uma roda De conversa Sobre a questão Da prevenção Às drogas Sobretudo Às drogas Lícitas Que Ainda Perpassam Na vida De muitas Pessoas Muitas pessoas No Rio de Janeiro Utilizam As drogas Lícitas Por uma questão Cultural Por uma questão Turística Por uma questão De sentar Em uma sexta-feira É o conhecido Como sextor E De uma droga Lícita Ela vai Se Crescendo Ela vai A pessoa vai Experimentando Outras coisas E daqui a pouco Ela precisa Desse acolhimento E Sobretudo Como Essa casa Consegue Ajudar Ainda mais É a questão Da educação A educação Eu sempre falo Essa frase Eu acho que Todas as audiências Deputado Eu uso Essa frase Porque eu acho Que essa frase É bem emblemática Para todos os temas Melhor Ensinar As crianças Do que remendar Os homens Então é muito importante Que eu comece lá Da base A questão Da educação A questão Que nós estamos Trabalhando Para trabalharmos A prevenção Nas escolas Para que Esse trabalho Que hoje Nós estamos fazendo Que estamos Debatendo aqui hoje Ele seja amenizado Que Deus abençoe Cada um de vocês Conte conosco Conte com a secretaria De prevenção A dependência A subsecretaria De prevenção A dependência Química A secretaria De direitos humanos E desenvolvimento social E que nós possamos Trabalhar Por todos aqueles Que precisam Sobretudo as mulheres Como a deputada Que falou É uma situação Bem complicada Quando se fala Em uma mulher Gestante Dentro de uma Unidade prisional E depois Ela tem que Deixar Aquele filho Por isso Que eu Volto a reiterar Precisamos Ensinar As nossas Crianças Para que O futuro Delas Seja um futuro A cada dia Cada vez melhor Muito obrigada Deputado Obrigada Mesa E um bom dia A todos Eu que agradeço A fala Subsecretaria Sempre pode contar Aqui com essa Comissão Com essa frente Que o intuito É unir forças Para que possamos Tirar do papel Projetos Ações E fazer De uma forma Efetiva Fazer parte Da vida Da população Fluminense Quero aqui Registrar Também Agradecer A presença Do assessor Da deputada Mata Rocha A senhora Alain Caldas Que se faz presente Aqui também O senhor Cidinho Mendes Representando A subsecretaria De políticas Inclusivas Do Rio de Janeiro Aqui representando Também O subsecretário Douglas Manasséis Também O presidente Do PROCON Doutor Cássio De Conceição Coelho Quero aqui Agradecer A presença E passar a palavra Para o nosso Subsecretário De tratamento Penitenciário Senhor Lúcio Flávio Muito bom dia Obrigado Por aceitar O nosso convite E ambientar A nossa audiência Pública Nós que já falamos Muito Sobre esse tema Em universidades Faculdades Estivemos Em várias Audiências públicas Falando sobre A importância Da valorização Da equipe técnica Dos agentes Penitenciários E também Dessa Oportunidade De fazer Tocar No tema Da vacância Que abre Dos agentes Penitenciários Que são os policiais Penais Eu até falando aqui Com a minha assessoria Estarei Protocolando Uma indicação Ao governador Do estado Cláudio Castro Sobre abrir Sobre abrir Concurso Para Preencher Essa vacância Preencher Essa lacuna Que existe No nosso estado E no sistema Prisional Como aqui Colocou o doutor André É preocupante Na cabeça A gente pensava Que tinha sete Quando a gente vai ver De fato Tem cinco Mas quando você vai Puxar mais ainda Desce mais um pouco Então É aquilo Não adianta você Apontar O problema Identificar o problema Se você não construir O caminho da solução Então Como parlamentar Representante Do povo fluminense Estarei aqui Através do nosso mandato Apresentando Uma indicação Legislativa Ao governo Do estado Para que Possamos Abrir um concurso Para os CEAPS E assim Preencher Essa vacância E ter um melhor Atendimento Tanto na área técnica Quanto também Na área operacional Do sistema Prisional Do estado Do Rio de Janeiro Sem mais delongas Bom dia E obrigado Por aceitar Nosso convite Subsecretário Bom dia a todos Bom dia Bom dia Deputado Daniel Libreirão Gostaria de Agradecer O convite De estar presente Aqui Falando sobre Um pouco Sobre Administração Penitenciária Cumprimentar Aqui Aos demais Que compõem Essa mesa Doutor André Doutora Marileia Presidente Da fundação Doutor Roberto Agradecer Sempre o apoio Do GMF Em propostas De melhoria Para a administração Penitenciária Primeiramente É bom esclarecer Para o parlamento Para a sociedade De que o policial penal Ele não é um agente opressor E não é um agente Ressocializador Ele é um agente Garantidor De direitos Para todas as atividades Ocorrerem Dentro do ambiente prisional Essas atividades Elas precisam acontecer Com segurança E o policial penal É que promove Esse ambiente seguro Então precisamos qualificar Capacitar Implementar Programas de Qualificação continuada E repor Esse material humano Temos um déficit operacional Que isso já Foi Bendito aqui pelo Deputado Que preside aqui Essa frente Temos profissionais Da área técnica Que fazem toda a atividade De assistência social Psicológica E de saúde Implementamos uma política De atenção primária Que é uma política Nacional Hoje a gente tem Atenção primária Para toda aquela população Que vive encarcerada Até Me desculpe, presidente Antes de abordar O tema principal A gente precisa Dizer E relatar Como Ocorre No ingresso Daquelas pessoas Dentro do sistema prisional Para depois a gente Tratar desse tema Principal Que De hoje Aqui Dessa Dessa Audiência Que são Os patronatos E os escritórios sociais Isso é Muito caro Para aquelas pessoas Que saem Do sistema prisional Precisamos Melhorar O ingresso Das pessoas No sistema prisional Melhorar O atendimento Prévio As audiências De custódia Com isso a gente Precisa E estamos implementando Uma equipe Multidisciplinar Para fazer todo O atendimento Daquelas pessoas Antes de elas Irem para a audiência De custódia Temos uma central Integrada de alternativas penais Que é para receber as pessoas Que após a audiência de custódia Não ficam encarceradas E são encaminhadas Para o acompanhamento Daquela medida alternativa A não ser a prisão E como foi dito Aqui pela deputada Renata Souza Temos 43 mil Pessoas Esse é o dado Hoje 43 mil 700 pessoas Privadas de liberdade As pessoas Que compõem Esse número São mulheres População idosa Temos O maior número São jovens De 18 A 30 anos Então a gente Precisa entender E melhorar A classificação E o ingresso Dessas pessoas Para a gente promover Políticas De reintegração social Políticas Para o desencarceramento Nós temos Hoje A remissão De pena Por leitura Remissão De pena Através do artesanato Mas precisamos Melhorar Precisamos avançar Com a educação Formal No sistema Prisional Não temos Escolas Constituídas Escolas Estaduais Constituídas Em todas as Unidades Prisionais A gente Precisa avançar Para oportunizar Essas pessoas E tirar Essas pessoas Do alfabetismo Para isso A gente Fortalecer Os que estão No regime Semiaberto Que é para Para poder encaminhar As pessoas Que já estão Com a expectativa De sair Do sistema Prisional Para o seu Território Que é fortalecer Os escritórios Sociais Para isso Precisa Da adesão Dos municípios Para poder receber Os seus munícipes Essas 43 mil Pessoas Presas Elas São do Noroeste Ao sul Fluminense E temos Pessoas De outros Estados E de outros Países Então a gente Precisa Dar dignidade Promover Políticas Para essa Melhor Reintegração Social E contamos Com a ajuda Do parlamento Do sistema De justiça E de toda A sociedade Civil Que a administração Penitenciária É um problema De todos As pessoas Elas ficam Custodiadas Em média Três anos Aquelas pessoas Sairão Agora Depende De todos Nós A forma Pela qual Aquelas Pessoas Sairão Elas podem Sair melhor Ou podem Sair pior Agradeço Mais uma vez A oportunidade Deputado De estar aqui Presente Estou à disposição E eu acho Que Como o senhor Bem diz Fazendo a várias Mãos Com certeza Teremos Um sistema Prisional Mais humanizado Com policiais Penais Mais qualificados Mais valorizados E os agentes De Execução Penal Que são a equipe técnica Melhor remunerada E com um quadro Melhor preenchido Para a gente poder Dar Toda a assistência Aquelas pessoas Que lá Estão custodiadas Mais uma vez Agradeço A iniciativa Que o senhor Tem Na instalação Dessa frente parlamentar E a todo O parlamento Que precisamos Do apoio De vossa excelência Está bom deputado Obrigado E pela oportunidade Nós que agradecemos E como aqui Nós colocamos Na pauta A respeito Do plano de cargo Carreira E também salário Dos policiais Penais Dos agentes Que é a valorização Profissional E falando da valorização Profissional Como aqui a casa Por mais que Tem o posicionamento De cada parlamentar Nós sempre recebemos Apoio de pessoas Que levantam E não só levantam Mas defendem essa bandeira Eu quero Aqui inclusive Registrar a presença E também E também conceder a fala A nossa amiga Deputada Índia Ramelau Que ela está aqui Ela que Tem O seu Esposo Policial Penal Então ela Defende muito Esta causa Ela levanta muito Essa bandeira E nós Juntos Nesta frente Parlamentar Buscamos A valorização Profissional Como aqui colocou O subsecretário Não adianta Você buscar Um outro lado E esquecer O lado Que ampara E traz a segurança Das práticas Do direito Que a pessoa Que está privada De liberdade Tem E é uma forma De nós valorizarmos E trazer Esse tema E essa valorização A esse profissional Eu convido aqui Deputada Vem aqui por favor Me concede a honra Vou falar aqui de trás Estou acompanhando aqui Cheguei atrasada Peço desculpa Com essa gripe Minha avó Acabou arriendo Estava com ela Mas essa casa Está de portas abertas Para tentar ajudar Tantos policiais penais Como de regresso A gente foi Na primeira reunião Na instalação E isso aí Todo mundo Merece o recomeço Desde que queira Também Então Uma boa tarde Para todos Boa tarde Para todos da mesa O plano de carreira É uma coisa Muito importante Que a gente Vem batalhando Resolver o concurso antigo Fazer um concurso novo Ajudar nas melhorias Do encarceramento O tratamento Com as pessoas Que estão sendo privadas De liberdade As pessoas acabam Enrolando um pouco Porque nós somos direita Nós não queremos Direitos humanos Não é isso Queremos tratamentos Bons para todos Tanto para os servidores Como para as pessoas Que estão lá Então eu quero Parabenizar o Daniel O deputado Que eu acabo chamando O Daniel Por ser amigo Pela iniciativa Pode contar comigo E assim como Os policiais Policiais penais Também para vir conversar Escutar o que está faltando E vamos juntos nessa luta Porque a gente entrou Para fazer a diferença Independente do seu partido Do meu Do Lúcio De todo mundo A gente quer a melhoria De todo mundo O cidadão Ele merece Obrigado Nós que agradecemos A fala E também O apoio Nesse tema De grande importância Eu falei A respeito do pastor Marcos Que está aqui Também do pastor Luiz Eu quero conceder Também a palavra A um coordenador Que tem uma grande importância De trabalho social E também De grande relevância O pastor Marcos A pessoa que não conhece Aqui o doutor André Não conhece O doutor Roberto conhece O Lúcio também conhece Aqui também O presidente Alex Braz Também conhece Mas aí Para quem não o conhece E esteja assistindo Ou acompanhando Aqui no nosso auditório Na Assembleia Venha também saber Um pouco do trabalho Tanto do pastor Marcos Como também do pastor Luiz No sócio educativo E também dentro dos presídios Aqui do estado do Rio de Janeiro Bom dia Obrigado por aceitar O nosso convite E também fazer parte Dessa audiência Obrigado primeiramente A Deus Que proporcionou Esse momento Ao deputado Amigo também Há muitos anos Daniel Libreirão A todos da mesa O Brás A deputada Renata E realmente O nosso trabalho Do sócio educativo É acreditar Ressocializar Nós trabalhamos diretamente O deputado Falou no começo Na ponta Então nós estamos lá No final de tudo E a gente Quando vai atender Orientar um jovem Um adolescente No Degaze No Criade E ele fala Realmente Eu não tenho estudo Eu não sei como começar Eu não sei como largar o fuzil Como largar o radinho Ele não acredita nele Então ele não acredita Que ele pode voltar Para a sociedade Então realmente Eu gostaria de parabenizar Muito Esse trabalho Porque é fácil A gente cruzar os braços Olhar na televisão Falar Poxa que tristeza Ninguém faz nada A sociedade está perdida Mas não toma uma iniciativa Não tem uma atitude Então essa atitude Do deputado É louvável Porque alguém está Fazendo alguma coisa Alguém está lutando Pela sociedade Alguém está realmente Resolvendo as questões Repito Não vale Não basta A gente cruzar o braço E falar Que terrível Que pena A gente tem que tomar Uma atitude Então vamos abraçar Realmente essa causa Muito obrigado A todos da mesa Que têm lutado Por esses jovens Nós estamos na ponta Como falou o Brás Não apenas numa lei Apenas nós estamos Abraçando Dando conselho Lutando pela família E novamente Muito obrigado Por esse trabalho Deputado Nosso amigo pastor Antônio Marcos Muito bom dia Obrigado por sentar Nosso convite Bom dia a todos Bom dia Deputado Libroron Doutor André Doutor Luiz Doutor Ali o Alex Lúcio E a secretária Aqui também Eu quero agradecer A todos Por essa oportunidade A Deus E fazer entender Que isso só tem Fortalecer o nosso trabalho Porque nós entendemos Que a parte Como o senhor falou É espiritual Porque grades Não ressocializa ninguém Educação também não Mas a ressocialização Começa de dentro Para fora Então quando nós Colocamos Deus Em primeiro lugar Na nossa vida Então aí sim Começa a ressocialização E é o que nós Temos levado lá para dentro Apenas A palavra Também Mas o profissionalismo A ressocialização E a profissionalização E isso sim faz com que Essa pessoa Saia dali de dentro Com o norte Sabe E porque ali fora Tem a família esperando Tem o filho esperando Então se a pessoa Sai dali de dentro Sem nada Vai voltar Porque a maioria A maioria Que nós Doutor Nós atendemos lá dentro São pessoas que já passou Nos sistemas Três vezes Quatro vezes Dez vezes Mas volta Mas por quê? Não houve ressocialização Mas esse é o nosso objetivo O nosso trabalho lá dentro Levar a mensagem de Deus A palavra de Deus E também O profissionalismo Para essas pessoas Obrigado Nós que agradecemos Aos coordenadores E pastores Que Independente de Bandeira Ou placa De religião Até porque A gente fala Que a gente não leva Religiosidade A gente leva eternidade E todos nós Temos a parte espiritual E contribui muito Para que venha ter Esse avanço Eu quero Agradecer A toda a equipe técnica Que proporcionou O nosso sonoplasta Ali que Nos deu condições De levar a mensagem Para quem está Nos assistindo remotamente Que não pode estar presente hoje Nos dá condições De falar com vocês Que estão aqui Que Por mais Que tenha Grande importância Essa audiência Você muitas das vezes Marcou um compromisso Para estar aqui hoje Então quero Agradecer o carinho O respeito E a consideração Por esta frente parlamentar O doutor André Que o que não falta Ali no TJ São processos Juntamente com o Roberto Agradeça Manda Através dessa frente parlamentar E também do nosso carinho Um abraço A nossa desembargadora E diga a ela Que ela tem um parceiro Aqui dentro desta casa Essa é a primeira De muitas outras audiências Que nós vamos realizar Temos muitos temas Temos muitas frentes A serem debatidas Muitas Como a que colocou O Lúcio Existem Várias vertentes Desde quem sai Para quem entra Para quem lá está Eu quero agradecer A Marilé A nossa subsecretária Obrigado por aceitar O nosso convite Estar aqui também Se fazer presente Nosso presidente Da Fundação Santa Cabrini Alex Braz O nosso subsecretário Lúcio Muito obrigado Pela parceria Também pela sua presença A todos nós Assessores O Valdir A Carla O doutor Douglas Que até agora Tem nos acompanhado Por mais que Tenha muitos compromissos A serem deliberados Está ali acompanhando Todas as falas Que estão aqui Sendo utilizadas Eu agradeço A TV Alerj Agradeço A todos Principalmente A Deus Por ter dado condições De chegar até aqui Antes de eu fazer O encerramento Desta audiência Eu Só quero Nos colocar À disposição De todos Esta frente parlamentar Ela foi construída Ela foi criada Justamente com o intuito De mostrar Que O nosso objetivo É atender 100% Mas nem sempre Os nossos objetivos No contexto geral São alcançados Mas se nós Tivemos primeiro Um compromisso Acima de tudo Um esforço De pelo menos A cada dia da nossa vida Dar 1% melhor Do que somos Para alguém Que está próximo De nós Daqui 100 dias Nós iríamos Alcançar 100% Do resultado Que nós assim desejamos Por mais que não Venhamos ver Presencialmente É triste Quando o pastor Marcos usa o termo E a fala Aqui na questão Dos reincindentes Pessoas que hoje Elas retornam Para o sistema De encarceramento Não ressocializado Diante dos delitos Praticados Então a nossa intenção É fazer com que A lei seja cumprida Com que os profissionais Tanto da área Técnica Quanto também policial Que lá está Para manter a segurança E o direito Do apenado Venha ser respeitada Tanto o tribunal de justiça Ali a ser colocado E fazer com que Todas as vozes Elas venham a ser ouvidas Digo para que todos Acompanhem Esta frente parlamentar Para que vocês Possam Acompanhar de perto Todos os nossos Desdobramentos Nós teremos Indicações legislativas Teremos projetos de leis Teremos várias questões Que nós vamos abordar Nesta frente parlamentar Com esse intuito De fazer com que As pessoas Que necessitam De voz Elas venham a ser ouvidas Então Muito obrigado Pela presença de todos Se aqui eu faltei Alguém a falar o nome Peço perdão Peço desculpa Me retratarei Numa próxima audiência Não entendi Qual a pessoa? Jota Ah, o Jota Cavalho? Sim, Jota Tudo bem? Tem o microfone ali para ele? Tem o Jota Cavalho Do Instituto Da instituição Eu Sou Inclusive fiz o agradecimento Ao iniciar A nossa A nossa audiência Então antes da gente Fazer o encerramento Deixar aqui a oportunidade De fala Muito bom dia Obrigado por aceitar O nosso convite Muito bom dia a todos Pessoal Muito bom dia Muito obrigado Só fazer uma correção O Instituto se chama Eu Sou Eu Ah, eu sou eu Perdoe Desde já Muito obrigado pela oportunidade Muito obrigado pela carta Do convite Foi uma honra Recebê-la Eu vou me apresentar E também vou me autodescrever Eu me chamo Jota Cavalho Eu tenho 31 anos Eu sou cearense Moro no Rio Desde os meus 11 anos de idade Sou egresso Do sistema prisional Estou na rua há 3 anos E sou associado A associação Eu Sou Eu Desde então Nós atuamos Dentro do âmbito De comunicação social E responsabilidade No que se refere A família do egresso O detento Gostaria de agradecer Antes de qualquer coisa O doutor Lúcio Muito obrigado Muito bom revê-lo Alex Braz Muito bom vê-lo também Doutor André Também muito bom vê-lo Tive a oportunidade De conhecê-los Na inauguração Do escritório social Lá em Bangu Foi uma grande honra Onde nós Tivemos a oportunidade De trocar Uma rápida ideia A pessoa que nos trouxe Está aqui inclusive Eu peço perdão Eu trouxe uma pauta Não estava preparado Não seria eu Que queria falar Não estou aqui Para criticar Muito pelo contrário Eu acho que esse é o momento De nós unirmos Nossas forças Até porque nós lutamos Pelas mesmas causas A nossa dor Também é a dor De muitos que estão aqui Eu não sei se aqui Alguém que se faz presente Passou pelo sistema prisional Mas eu acho importantíssimo Nas próximas reuniões Nas futuras reuniões Que existe alguém Que passou pelo sistema Para falar pela dor Do sistema Obviamente respeitando A fala de todos os profissionais Que se dedicam Que estudam Que trabalham Há muitos anos O doutor Lúcio Eu tive a oportunidade De conhecê-lo Enquanto detento E eu sempre tive Por ele uma grande Admiração Porque ele faz Um trabalho sério A CEAP Faz um trabalho sério É como o doutor Lúcio Falou Eles estão ali Na verdade Com a função deles Entretanto Existe uma sociedade Que também tem Outras dores Se os senhores Me permitem Eu posso faltar algumas É bem rápida Não dura mais de cinco minutos Por favor Referente ao escritório social É uma ferramenta importantíssima Realmente é inadmissível Que existam Tão poucas unidades No Rio de Janeiro Mas eu sei Que a gente vai trabalhar Para que isso mude E eu gostaria de ressaltar A importância De existir também Egressos do sistema Atuando dentro Dos escritórios sociais Até porque o público É para esse alvo O nicho é esse Então não faz sentido Que existam pessoas Que sejam fora Que estejam trabalhando Em outro âmbito E oferecendo esse tipo De serviço Referente A fala do doutor Lúcio Que eu achei muito importante Ele falou sobre E também O próprio deputado Também ressaltou Que é o déficit De profissionais Referente à área De segurança pública De fato É um déficit Mas nós também temos Um déficit No que se refere Aos profissionais De psicologia Aos profissionais De assistencialismo social E até mesmo O número de professores Dentro das unidades Penitenciárias Aquelas que existem em escola Porque existem unidades Que também não têm escola Então é necessário Que a gente paute futuramente Esse tipo de ação Referente ao patronato Isso Eu peço perdão Não é uma crítica É só um atento É referente ao patronato Nós não podemos permitir Que o patronato Seja uma extensão Do sistema prisional Uma vez que nós estamos aqui Pagando ainda a nossa pena Nós vamos assinar O que nós estamos devendo Mas a gente não tem que ser tratado Do tipo Bota a mão para trás Baixa a cabeça É isso Não A gente já está com a nossa família Nós já estamos morando Com a nossa família Dentro da nossa casa A gente não tem que arraspar A nossa cabeça Para ir assinar Um documento Por favor A gente precisa pautar isso Em caráter de urgência Por favor Não é uma crítica A gente precisa dialogar Sobre o assunto Outro assunto Que muito nos incomoda É a questão da documentação Do egresso Ao sair do sistema prisional Ele precisa sair como homem Pelo menos com a identidade Ou pelo menos com a passagem Tem gente saindo descalço Por favor Eu queria Com relação a esse aspecto O Conselho Nacional de Justiça Tem a resolução que trata Da identificação civil Do interno Então A gente tem um protocolo Que o Conselho já mandou 30 equipamentos para o Rio de Janeiro São 24 para a unidade Para quem já está Nas unidades prisionais E 6 para a porta de entrada O juiz auxiliar Da presidência do CNJ João Felipe Determinou que eu Começasse a fazer A instalação dos kits De identificação civil Nas portas de entrada A gente ainda não tem Funcionários e pessoal Para fazer na custódia Da capital Mas eu iniciei Na custódia de volta redonda E o protocolo É que existe todo um fluxo A pessoa é fotografada É biometrizada Colhem-se os dados Biométricos e biográficos Que é aquilo que ele fala A partir dali Vai ser feito Um cotejo Com o banco de dados Do Tribunal Superior Eleitoral Na tabela N1 e N1 E a partir dali Entidades Parceiras Dentre elas A Noreg Que é a Associação Nacional Dos Registradores Vão começar a buscar A emissão Dos documentos Para o interno Entretanto A maior dificuldade Que o juiz de volta redonda Está passando É que 80% Dos presos Que ele mantém a prisão Porque o protocolo É fazer a identificação civil Só de quem vai ficar preso Quem vai para a rua Vai buscar a sua identificação civil Na rua Mas aquele que vai ficar preso Ele não tem como fazê-lo Então É razoável Que o Estado O faça Entretanto Como Existe O conceito De que a identificação civil É voluntária O preso Que vai ficar preso Muitas das vezes Ou pelo menos 80% das vezes Em volta redonda Ele não aceita Ele não quer fazer A identificação civil Então A máquina de fotografia Que o CNJ Mandou O software Que ele mandou Está tudo instalado Eu pessoalmente Com o Roberto Fomos da volta redonda Fizemos a instalação De todo o sistema Começou Começou a ser apurado Inclusive Isso gerou Raiz Adicional Lá Por causa Dos policiais penais Que iam ter que fazer Também A questão Enfim Conseguimos A sala Conseguimos Climatizar A sala Eu fiz o treinamento Com alguns presos No dia Ou seja Um mero treinamento Não foi feita a identificação Entretanto A pessoa que vai ficar presa Ela na maioria Ela não aceita Ela não quer fazer A identificação civil Então a gente está vivendo isso É uma determinação Do Conselho Nacional de Justiça Foi um projeto Iniciado pela ministra Rosa Weber A gente está dando O cumprimento Mas a gente encontra A reação Na pessoa Que vai ficar presa E pior A máquina fotográfica Que tira a foto Do preso Naquele momento Ela precisa Da foto neutra Então qualquer Expressão facial De revolta De indignação De tristeza De choro A máquina não capta A imagem E aí é impossível Por quê? Porque o PNUD Que é o Programa Nacional das Nações Unidas Junto ao CNJ Ele preconiza Uma forma De identificação civil Em que é diferente Daquela que o Detran faz Com aquela régua Atrás da pessoa Do preso Aquilo Para a ONU Não é Aceitável Então o que a ONU Exige É que o fundo Seja branco A foto Seja neutra Ou seja É uma identificação Humanizada Digna Mas neutra E muitas vezes O preso Não Ou seja Na maioria das vezes Em Volta Redonda Que é onde nós começamos O preso Não está aceitando Fazer Não Chega a vida Do juiz Não quero participar Então quando ele Não quer participar Muitas das vezes Ou ele não tem Identificação Ou ele tem Registro tardio Ou ele recebeu Uma mera certificação Criminal no momento Da prisão Ou seja Um RG provisório Esse RG Pode acontecer De ser duplicado Já ter sido concedido A alguém no passado Então veja bem O problema É que Eu particularmente Tenho a visão De que A identificação civil É uma questão De cidadania É uma questão De cidadania E o problema É que Porque se você Não for Ninguém Do ponto de vista Formal Para o Estado Você não existe Claro Então quando você Sai sem identificação Civil Você continua Sendo um nada Sendo um ausente Sendo alguém Que ninguém enxerga Agora o problema É que Existe o protocolo Existe a noção De que o preso Pode escolher Entre fazer E não fazer E aí Diante dessa questão De fazer ou não fazer Não pode ser concedido Fazer Ele não faz Ele vai para dentro Do sistema Depois quando ele sai Ele sai sem identificação Só para te dar ciência Do que está acontecendo Na atualidade Eu estou à frente disso Doutor André Eu muito respeito A sua posição Muito respeito A todos que estão Nessa mesa Eu gostaria de dizer Algo que Eu trago comigo sempre A oportunidade Ela é para quem quer Então se nós formos Trabalhar em cima De um sistema Que vai viabilizar A possibilidade De alguém Se tornar Alguém identificável Para a sociedade Então a gente vai trabalhar Para quem quer se identificar Para quem não quer Amém Amanhã ou depois Talvez ele mude de oportunidade Nós temos que trabalhar Por medidas Para pessoas que querem Existem pessoas Que querem trabalhar Existem pessoas Que querem estudar Existem pessoas Que querem sair Com a identidade Existem pessoas Que querem O seu passaporte de volta Porque até hoje Eu fui detido Pela Polícia Federal E os meus documentos Não sei cadê Entendeu Então assim É que nós possamos Trabalhar por quem quer Posso continuar a pauta Eu sei que nós já encerramos Referente a Santa Cabrini É uma instituição Que eu gosto muito E que eu tenho muito respeito Entretanto Eu gostaria de ressaltar Que o sistema De remissão de pena Ela poderia ser mais Transparente Para todos nós Eu acho que nós Poderíamos trabalhar No que se refere A uma plataforma De comunicação Onde nós possamos Traçar Quem ainda tem Alguma coisa Para fazer Quem ainda tem Alguma coisa Para receber Existem pessoas Hoje que estão A Santa Cabrini Que infelizmente Passam por problemas Financeiros Por não terem recebido Valores Pelo fato De terem trabalhado No sistema prisional E hoje estão trabalhando Pela Santa Cabrini Aqui do lado de fora E continuam Com o mesmo problema Eu sei que não é culpa Do doutor Alex Eu sei que não é culpa Da direção atual Eu sei que é um problema Que já vem há muitos anos É um problema estrutural E eu não estou criticando Muito pelo contrário Eu admiro muito A Santa Cabrini Inclusive Eu gostaria de dizer Que eu fui Funcionar da Santa Cabrini Enquanto detido E eu também tive Esse tipo de problema E tanto quanto eu Existem centenas de pessoas Referente Por gentileza Ao Eu estou sentindo falta Aqui de órgãos Como a Defensoria Pública Ouvidoria Eu não sei porque Elas não se fizeram presente aqui Quem sabe Na futura No futuro encontro Nós possamos Convidá-los também Porque são pessoas Foram convidados Perdão deputado Peço perdão Pelo meu Pelo meu equívoco Referente aos projetos De evangelização Eles são muito importantes Dentro do sistema prisional Eu mesmo Fiquei anos Atuando dentro de projetos Entretanto Eu acredito Que nós podemos também Atuar dentro de projetos Que são voltados Para o mercado de trabalho E também para a educação E eu sei que existem unidades Que já fazem isso E fazem muito bem Mas existem unidades Que estão abandonadas Por isso Então a gente precisa Por favor Por gentileza Dar a oportunidade De conversar sobre esse assunto Juntamente com o doutor Lúcio Uma vez que ele é o responsável Eu também ouvi Referente à possibilidade De aumentar o concurso Para agentes da CEAP Eu acho importantíssimo Isso realmente Que nós possamos fortalecer O corpo da CEAP No dia de hoje Uma vez que o Rio de Janeiro Ultrapassou os 40 mil Detentos 43 mil detentos No estado do Rio de Janeiro Mas eu acredito Que esses profissionais Eles podem ser Focados através De uma estrutura educacional Como por exemplo Psicólogos Assistentes sociais Eu não sei se hoje Por exemplo na CEAP Existe um psicólogo Que é agente prisional Eu não sei se existe Um assistente social Que é atuante Dentro da CEAP Então seria muito importante Que nós pudéssemos Trabalhar em cima disso Por uma questão de humanização E por último Para finalizar Por gentileza Eu gostaria também De falar Sobre algo Que muito me incomoda Que é a questão Da comunicação social Que é onde eu estou envolvido 100% dentro do Eu sou eu Que é a associação Que eu faço parte Nós temos uma grande dificuldade Para que a família Do detento Se comunique Com os órgãos De apoio social E até mesmo Os próprios órgãos social Eles têm dificuldade De comunicação entre si E nós sabemos Que isso é uma realidade E nós não podemos negar Eu gostaria de saber Qual a possibilidade De nós trabalharmos Através da tecnologia Através da inteligência artificial A possibilidade de nós Alcançarmos objetivos Como por exemplo Redução da massa carcerária Redução da reincidência Porque isso vai incomodar E não incomoda o Jota Não incomoda o Jota Incomoda a sociedade Então os senhores Como representantes Os senhores como mesa Os senhores como hoje Os homens que foram eleitos Eu tenho certeza Que foi Deus Que colocou vocês aí Caso contrário Nenhum de vocês estariam aí E eu tenho certeza Que é Ele Que está mantendo vocês aí Então eu gostaria De pedir por favor Que vocês Dessem mais atenção Para uma causa Que realmente é um andor A gente não está pedindo um favor A gente está pedindo Que o Estado faça o que eles têm que fazer Eu agradeço essa oportunidade Peço desculpa Caso eu não tenha me expressado Da forma correta Gostaria de dizer Que eu admiro muito Que estão aqui Tive a oportunidade De conhecer o doutor Lúcio Enquanto detento Tive a oportunidade De conhecer o Alex Hoje ele estaria aqui Então gente Eu sei que vocês são capacitados Eu sei que vocês podem Mas por favor Eu peço que vocês se unam Com quem também quer trabalhar Eis aqui o Eu Sou Eu Que é uma associação Que é uma instituição Que faz por onde Nós temos projetos De comunicação social Nós temos projetos Onde nós oferecemos educação Para a família do detento E outra coisa A gente precisa focar Na família do detento Absurdamente Em caráter de prioridade A família do detento É o que vai decidir Se aquela pessoa Vai continuar no crime Ou vai permanecer Naquele buraco Onde ele está Por favor, foquem na família Foquem nas pessoas Que querem trabalhar E que Deus abençoe vocês Muito obrigado Pela oportunidade E a todos Perdão, tá? Eu sei que eu acabei Excedendo o tempo Valdir, muito obrigado Nós que agradecemos Jota Pelas palavras Tem alguém No auditório Que gostaria também De fazer o uso da palavra Antes da gente encerrar? Está ali A nossa amiga ali Como é o seu nome? Renata Pode ficar de pé Que o microfone O Valdir já vai estar Te levando Peraí, peraí Te levando Primeiramente A Deus E a presença De todos vocês E oportunidades A excelência Eu sou atuante Na área criminalista Faço essa especialização A doutora Renata Não está mais aqui E eu fiz Eu estou terminando De uma tese Desse estudo Sobre a gestação Do sistema penitenciário Eu acredito Nesse sistema De humanização Mas o que O mais importante aqui Que é o trabalho Eu vou aproveitar Me apropriar Da palavra do colega Que é o trabalho Que a gente Está focado hoje Que é no processo De evangelização Porque eu preso Eu trabalho com preso Eu aqui não estou falando Sobre eu jurista Mas sim Como uma serva de Deus A gente que entra Dentro do sistema penitenciário O que define Para onde eles irão É o apoio Que eles encontram em casa E esse apoio Que se eles não encontram Em casa O caminho É infelizmente O retorno Para o sistema penitenciário E esse trabalho Que a gente tem atuado Diariamente Que é um trabalho Ardo Porque é difícil Porque depende Das nossas forças E a gente tem Os nossos recursos Eles saem da gente Nas nossas orações A gente depende De doações Porque infelizmente A verdade é crua O Estado Nem sempre consegue Atender a demanda Porque a realidade É que são muitas A gente conta Com demandas diárias E com catástrofes Do nada A gente está fazendo Um trabalho E vem um Para aqui Porque tem uma catástrofe ambiental A gente precisa parar Para dar recursos E a gente tem visto Isso diariamente Ou pausa a pauta Porque tem um trabalho social Mas pela violência Então é interrompido O tempo todo A gente que está Na linha de frente Que trabalha com isso O trabalho evangelista Porque é uma garantia Constitucional Não é só religioso Ele é tão unificado Que eu gosto de falar Que ele é harmônico Que o religioso Ele não é religião Deus Ele é harmônico Entre todos nós Porque ele é uma garantia Constitucional também Do preso Esse trabalho social Lá dentro do presídio E a gente tem feito O Unipê faz do lado de fora O sócio-educativo Faz lá dentro E eu quando vou presidir Ontem fui ver Dois presos meus Eu começo já A falar Olha, não sei se eu entro Com o Vadiméco Ou com a Bíblia Mas primeiro Eu começo com a Bíblia E hoje a gente tem questionado Eles esse trabalho E muitos deles Eles ficam Mas eu vou para onde? Eu começo por onde? Para onde que eu vou? Não tem um futuro para mim Para mim já acabou E a gente acredita No recomeço deles Então é importante Que a gente venha ter Esse apoio Doutor Lúcio está aí Graças a Deus Por essa sua colocação Parabenizo por essa união Mas a gente precisa também Desse apoio aqui fora Com a família do preso Principalmente lá dentro Vocês precisam Vocês querem A palavra de Deus Vocês querem que a palavra Entre aqui Porque isso faz toda a diferença Porque para eles Está escrito Só tem uma sentença Que para eles acabou E não acabou Porque a gente acredita No recomeço Agradeço a todos Pela atenção E por me alongar Ali tem Nosso amigo Lino Avançado As horas Como é o nome do amigo? Antônio Freitas Antônio Freitas Valdir ali Antônio Freitas Só para a gente Finalizar a nossa audiência Ah, está ok Obrigado Bom dia Bom dia Agora boa tarde A todos Agradeço a mesa Doutor Lúcio Como vai? Doutor André Alguns Aí O presidente lá Da Santa Cabrini Que eu tive o prazer De conhecer No dia da inauguração Do escritório social De Bangu Eu sou o gerente No escritório social De Bangu E eu só queria Deixar Claro Que O escritório social Com o escopo Que ali já foi lido Pelo deputado Ele é realmente A concretização Da palavra Ressocialização Nós trabalhamos A cidadania Com a documentação Nós trabalhamos O psicológico Nós trabalhamos A busca Da capacitação E nós Trabalhamos Até a empregabilidade Nós Fazemos Todo esse trabalho E eu estou Dizendo isso Para pedir Que trabalhemos Mais e mais Pela implantação De mais Escritórios sociais No Rio de Janeiro Era só isso Muito agradecido Uma boa tarde Boa tarde Ali eu tenho uma amiga Como é o nome da amiga Deixa o Valdir já chegar Com o microfone Bom dia Olá Boa tarde a todos E a todas Meu nome é Helene Barbosa Cumprimento A deputada Daniela E também O doutor Lúcio Aqui presente Que a gente vem Construir toda a mesa E doutor Lúcio Principalmente Que a gente vem Construindo aí Uma parceria Muito importante Aqui no estado Do Rio de Janeiro Eu sou advogada E também faço parte Do Instituto de Cultura E Consciência Negra Nelson Mandela De forma voluntária E hoje também Faço parte Da Comissão de Direitos Humanos Aqui da LERJ Junto com a CEAP E o Instituto Nelson Mandela A gente tem firmado Uma parceria De convênio Relacionado Às alternativas penais Que é uma política Muito importante Aqui para o estado Do Rio de Janeiro Que pensa aí A possibilidade De não inserção De mais pessoas Dentro do sistema penitenciário Que hoje Já se encontra Muito abarrotado Com pessoas Seletivamente Selecionadas Pelo sistema De justiça criminal E que é uma política Que vem se fortalecendo Desde o plano nacional E aqui no estado Também A gente está Com essa iniciativa É algo Que eu chamo a atenção Porque talvez Enfim Não foi falado aqui Sobre essa questão De outras possibilidades De não encarceramento De pessoas Que cometem Pequenos crimes Ou então Estão aí Arroladas Em outras situações Criminais Mas que não Precisam ser encarceradas Então eu acho Que é algo A ser visibilizado Também por essa casa Pensar em projetos Leis Para que se voltem Para pessoas Que estão Nessas condições E também Fortalecimento Da própria política Dentro do nosso estado Olhar um pouco mais A gente está na central De penas alternativas penais Que fica Em Benfica Que tem uma estrutura Que precisa De aporte Também Para a consolidação Dos trabalhos Ali presentes Então Onde estão Esses aportes Também Que deveriam ir Para esses lugares Que onde A gente visa Realmente A ressocialização Das pessoas A gente não gosta muito Dos movimentos sociais Falar dessa palavra Ressocialização Porque a gente acha Que independente Da pessoa Que esteja Nesse lugar De aprisionamento Ou então Vinculado Ao sistema criminal Ela já vem De uma socialização Seja ela De onde for Seja o território Que essa pessoa Convive Onde essas pessoas Tiveram aí A convivência Com seus pares Ela já vem De uma convivência Outra Mesmo que seja Ligado A desigualdade social Racial Que tanto A gente Vivencia Nacionalmente Mas aqui No nosso estado Com uma certa Complexidade Pelo número De pessoas Presas aqui E seletivamente Selecionadas Então eu peço Ajuda Na verdade Para construirmos juntos A Comissão De Direitos Humanos Ela recebe Reiteradamente Pessoas Que estão no cárcere Pedindo ajuda Tanto em diversos Casos Desde ajuda Saúde Assistente social Ao próprio Assistência jurídica Mas principalmente Para garantir E dignidade Dessas pessoas Que estão presas No sistema Que a gente sabe Que hoje É um sistema caótico Que não só Precisa de investimento Mas a gente Precisa fazer Com que essas pessoas Não entrem mais Nesse sistema Eu acho que Esse é o ponto Neufrágico Que a gente precisa De alguma forma Estar trabalhando Juntos Para pensar O desencarceramento Mas também Diminuir A porta de entrada Nessas pessoas No sistema penitenciário Atual Principalmente aqui No estado do Rio de Janeiro Agradeço pela palavra Desculpe Eu não tinha pretensão De me alongar tanto E agradeço Pela oportunidade Nós que agradecemos A senhora Elaine Ela que é Representante Da Comissão De Direitos Humanos Aqui Da Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Alguém faz mais uso Da fala Não Almoçar Não é gente Então Como é que nós Nos colocamos À disposição Tanto dos órgãos Envolvidos A todos Que Se fazem presente Que eu esqueci Ou não chegou até a mim O seu nome Sente-se agradecido E cumprimentado Pela presença Pela Essa audiência E o carinho Que vocês têm Para esse tema Tão importante Para a nossa sociedade Obrigado a todos Obrigado a toda A mesa Obrigado Obrigado Doutor Douglas Obrigado Os assessores A desembargadora A todos Que estão envolvidos E digo mais Essa é só A primeira audiência De muitas outras Que vão surgir Não sei se dá Para vocês entenderem Que são muitos temas Parece que é uma coisa Só Mas na realidade São várias questões Que envolvem Que englobam E aqui Essa frente parlamentar Vai ter essa missão De várias audiências públicas Deliberar E construir caminhos E posteriormente A gente vê Essa realização A construção Desses projetos Dessas ações Vendo-se cumprir Na vida Das pessoas Que tanto necessitam De ressocialização E também De humanização Não havendo mais A declarar Nada a falar Declaro Encerrado A nossa sessão Aplausos 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 Aplausos